Música Casa Maranhense, tudo para a culinária nordestina está aqui. Temos conserva de pimenta, rapadura, tucupi de mandioca, feijão maranhense, fava, peixe, camarão e uma grande variedade em farinha. Casa Maranhense, em frente a feirinha do bairro aeroporto. Música A polícia militar do Distrito de União do Norte recebeu uma ligação via 190, aonde terceiros informaram que estava tendo um abrigo, uma discussão entre marido e mulher e o esposo, ex-Amásio, desferiu alguns golpes de faca contra a vítima e a vítima estava em estado grave. A gente foi na ocorrência, onde a senhora foi conduzida para o PSF 07 e estava com ferimentos no tórax, no braço, nas pernas e no mais a população ajudou ela até chegar no pochinho. E a polícia militar fez algumas rondas no intuito de encontrar o mesmo, mas até o exato momento ele está foragido. Qual é a informação ligar no 190? Isso, corretamente. No momento ele está foragido, mas a princípio a guarnição fez rondas no local, mas até então não conseguiu eles. Obrigado. Obrigado.